Fala aí pessoal aqui é o Rennery Alves com mais um vídeo pra vocês Parece aí que Fire Cry 5 acaba de receber aí o novo trailer Mostrando aí os combatentes da seita Que vai ter várias habilidades para combater Como arco e flecha, lança chamas E parece aí que o game está bem com a mecânica bem bacana E parece que temos aí uma grande evolução da mecânica ao decorrer dos Fire Cry E também é o segundo maior game lançado depois do Assassin's Creed Origins E que foi lançado aí há algum mês atrás E o game aí parece que está bem bacana E vai ser lançado dia 27 de março de 2018 Esperamos aí que o game venha muito bonito Sem bugs, sem... Pronto pra jogar, né? Não é Ubisoft Mas então é isso aí Ghost of the Tokushima É o game aí exclusivo que vai ser lançado para o Playstation 4 E ele ganha algumas imagens aí como floresta, lagos E parece que o game aí está ficando muito bacana E tem rumores aí que vai ser um hack slash O pessoal anda falando aí E ele vai se passar no Japão feudal em 1274 Quando o Império Mongol invade a ilha de Tokushima E esse samurai aí precisa sobreviver e combater esses invasores Call of Duty World War 2 É o game mais vendido nos Estados Unidos de 2017 E como sabemos, ele se passa na Segunda Guerra Mundial E traz os primórdios de Call of Duty Os primeiros Call of Duty que se passavam aí nas grandes guerras E então parece que o game aí está bacana pra caramba E ainda não cheguei a jogar ele Mas pretendo jogar futuramente e trazer gameplay no canal desse game, pessoal Então pessoal, essa foi a notícia do dia E se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal Para mais vídeos aí, para ajudar na divulgação E para ter aí mais novidades E trazer aí tecnologia para game Então pessoal, falou, valeu, até mais e let's bora Fui